Ei, Sammy, tente me pegar! Elsa, cadê você? Ai! Ei! Quero uma luta de bolas de neve! Está bem, você pegou! Errou! Errou de novo! Ai! Oh, não! Você me obrigou a fazer uma tempestade de neve! Bem, você vai ver agora! O quê? Do que está falando? Não estou entendendo! Vou usar minha magia de gelo! Ah, não! Magia não, por favor! Ah! Espere, o que foi? Como você fez isso? E você? Pode criar um boneco de neve? Talvez possa fazer uma pista de trenó pra nós! Nunca fiz isso antes, mas posso tentar! Neve, escorregadio, colina, eu quero! Não consigo fazer isso, quero ir pra casa! Mas eu não tenho casa! Meu castelo de gelo está muito, muito longe! Olá, pessoal! Por que a pequena Elsa está chorando? Ela queria ir pra casa, mas seu castelo fica muito longe! Ah, isso não é problema algum! Vamos lá! Vamos fazer um? Eba! Bem, amigos, vamos começar a construir um castelo pra nossa Elsa! Como vocês podem ver, já escolhi texturas para as paredes! Fantástico! Eu aprovo esse estilo, Susan! Ai! Não se preocupem, estou bem! Sammy, por favor, tenha cuidado! Vou precisar muito da sua ajuda hoje! Ok, o piso está quase pronto! Apenas um pouco de mágica de edição de vídeo e poderemos começar a trabalhar com as paredes! Está faltando alguma coisa aqui! Estou pensando em molduras das janelas! Muito bem! Eu li a sua mente, Sammy! Enquanto isso, vou fazendo os móveis! Sou um profissional! Qual é o primeiro item da lista? Uma geladeira! Vamos deixá-la azul para que combine com o nosso interior com o estilo invernal! Uma geladeira é ótimo! A garota tem que comer, certo? Mas também não devemos nos esquecer dos esportes! Oh, o fio! É exatamente o que eu preciso! Mas por quê? Pra fazer os puxadores! Aqui vai um e o outro! Isso é genial! Ei, Elsa! Venha dar uma olhada na geladeira! Está me ouvindo? Fizemos uma geladeira pra você! Quer ver? O que você disse? Acho que nunca saberemos! Pega aí, Suzy! Isso é pra geladeira! Uau, Sammy! Você tem tantos flocos de neve! Que legal! Aqui está! A propósito, não podemos deixar a geladeira vazia, não é mesmo? É claro que não! E o maravilhoso Chef Samuel já está trabalhando nisso! Dê uma olhada! Hum! Algo está faltando! Mas o quê? Enquanto você cozinha, posso finalmente fazer as unhas! O que você disse? Ah! Desculpe, Suzy! Meu bolo precisa disso mais do que você! Ah, tudo bem! Abre a bola! Perfeito! Vamos escondê-lo por enquanto, vai ser uma surpresa! E podemos continuar com os móveis! Ora, ora! 120 Sun Slimes, hein? Já sei! Sun Slimes? É uma nova medida ou algo assim? Sim! Acabei de inventar! E parece se encaixar perfeitamente! Muito bem, Sammy! E eu sei como fazer uma torneira com um pedaço de canudo e algumas contas! Uhul! Patinar é muito divertido! Lá! Eu não deveria ter feito isso! Oh! Estou bem agora! É bom saber disso! O fogão vai aqui! E uma bela prateleira para copos e pratos irá aqui! Cada prato tem seu lugar! Muito bem! Aqui vai algo doce! Assim, nossa pequena Elsa não precisará ficar com fome! Su! Você poderia colocar os dedos como se fosse um operador de câmera em busca do ângulo perfeito? Claro! Aham! Aqui não! Se mexe um pouco, Su! Assim, isso! O que exatamente você está tentando ver? Pronto! Esse vai ser o lugar certo para o sofá! Então é o momento certo para montá-lo! Fantástico! Você vai lidar com a base! E deixe o assento e os apoios de braço comigo! Aqui estão! Pegue, Su! E continue trabalhando! Sim, sim, capitão! Vamos usar um pouco de mágica de edição! Funcionou como um encanto! Eu bem que gostaria de ter um sofá assim pra mim! Eu só quero acrescentar um pouco de decoração! Essas joias parecem mágicas! Prontinho o sofá! E agora podemos lidar com o segundo andar! Nada pode ser feito sem mim, não é? Não me agradeça! Yay! Aqui está a escada! Uma verdadeira obra-prima, não é mesmo? E aqui é o lugar pra ela! O trabalho está feito! Sim, e quase perfeitamente, Sammy! Hum, já sei que cômodo será aqui! Um banheiro! A pequena Elsa merece a banheira mais bonita de todas! Bem, Sammy, o que você acha? Eu diria que gosto da sua criatividade, Su! Mas não devemos nos esquecer da funcionalidade também! Aqui está um canudo pra fazer uma ducha! Ótimo! Deixa só eu ajustar o tamanho! E acrescentar alguns pequenos detalhes pra que se pareça com o chuveiro de verdade! Também fiz um ótimo trabalho aqui! Uma pia é essencial pra qualquer banheiro! Pra escovar os dentes e lavar o rosto pela manhã! Agora, o vaso sanitário no lugar! Sim, as princesas também precisam disso! Sério? Amigos, vocês sabiam disso? Bem, nesse caso, estou pronto pra ajudar! Uau! Obrigada, Sammy! Isso foi rápido! Será muito mais confortável viver em um castelo de gelo com um tapete macio e pantufinhas quentes! E o banheiro da rainha está pronto! Vamos adiante! E agora, prepare-se para lidar com um quarto! Vamos fazer uma cama luxuosa pra nossa princesa! Uau, Suzy! É incrível! Parece uma coroa! E o que uma coroa tem? Ah, um... Brilho! Opa! Espere um pouco! Onde está a parede? Aqui está! Eu só queria que ficasse bonita! A vista vai ser linda! Oh, me desculpe, senhor! Aqui está um colchão aconchegante! Ei, Sammy! Onde estão os outros detalhes? Oh, é tão macio! E não é pra você! A roupa de cama pra cama da Elsa também vai ser luxuosa! Azul e brilhante! Estilo inverno! Ficou linda! Desculpe interromper, mas estamos quase terminando o seu castelo! Você tem algum desejo? Quer acrescentar algo? Sim, sim! Aqui e ali! O que você disse? Sim, Suzy! Ela é a Elsa, uma bela adormecida! Pão em frente, rapazes! Tragam tudo pra cá! Sammy, o que você está fazendo? Faltam paredes aqui! Não está vendo? Vamos lá! Coloquem essa aqui! Sim, esse é o lugar! Agora coloquem no chão! Ai, meu cheddar! Que lindo! Su, vem ver isso! Isso é realmente incrível! Você que fez, Sammy! Sim, sim, eu sei! Eu sou bom! Agora precisamos de mais decoração! Já estou trabalhando nisso, chefe! E... Voilá! Excelente! Por fim, precisamos cuidar do quarto de hóspedes! Vamos começar com a poltrona! O encosto é fácil e simples de fazer! Também adicionaremos decoração usando a magia da neve! Agora os hóspedes terão um lugar pra se sentar! A poltrona vai aqui! Não consigo me decidir! Este colchão é mais macio, mas esse é mais bonito! Traga eles aqui! Vamos usar os dois? Incrível! Os hóspedes que passarão a noite no castelo da Elsa ficarão encantados! E pra melhorar a impressão, vamos fazer um docel! Dê uma olhada nesse lindo tecido que encontrei! Não é lindo? Se eu também tiver uma coroa, também poderei ser uma rainha da neve! Eu deveria ter a magia da Elsa! Ah, obrigada! Ah, qual é? Su, eu não tive tempo pra... Ei! O que foi? O que está acontecendo? Opa! Sammy, você está bem aí? Precisa de ajuda? Não entre em pânico! Não é qualquer coisa que abala os slimes! Ufa! Que alívio! Hum! Algo ainda parece um pouco estranho aqui! Do que exatamente você está falando? Não consegue, beliço? Aqui está uma dica pra você, especialista em castelos! Pra que o segundo andar não caia! Precisamos de colunas! Ah, é isso mesmo! Aqui vai uma coluna! E aqui está um corrimão pra segurança! Elsa é uma criança! E crianças gostam de escorregadores! É isso mesmo! Eu sei exatamente como fazer um! Uau! Obrigada por isso! É só colar todas as peças e prontinho! Fácil! E não seja apenas um escorregador qualquer, mas um com água! Abram-as! E sem mais nem menos, a piscina também está pronta! Agora, quando Elsa acordar, ela poderá dar um mergulho! Ah, tive um sono tão bom! Agora é hora da minha rotina matinal! Onde fica mesmo aquele escorregador incrível? Hum! Yay! Hum! O que eu vou comer? Vamos ver! Uau! Que delícia! Esse bolo parece delicioso! Não vejo a hora de provar! Ah, obrigada, pessoal! Não sei o que eu faria sem vocês! Oh, por favor! Não chame se precisar de alguma coisa! Toca aqui, Sam! Somos um time tanto! Obrigado por participar dessa criação! Deixe seu joinha e não se esqueça de se inscrever também! Sua ajuda é muito apreciada, amigos! Bom trabalho! Nos vemos em breve! Tchauzinho! Tchauzinho!